Música Eu estou aqui representando a classe, que é a mais afetada por essa domínia sobre nós, que eu estou aqui como estudante. E hoje eu sou universitária, eu sou de uma universidade federal, onde eu não posso falar quais são as minhas convicções políticas, porque senão eu sou cuspida. Vai apoiar o Temer! Vai apoiar o Temer! Estão querendo ganhar cargo, estão querendo ganhar cargo, não vai ganhar cargo na defesa do Bale. Comunistas calados, comunistas calados, eu sou professor da rede estadual, nesse ano uma história e filosofia na rede estadual do Rio de Janeiro. E eu sou civilista, apoio o chefe de Nael e venho aqui protestar contra esses professores comunistas, e eu apoio a Escola Sem Partido e venho aqui não em ONU do CEP, porque o CEP está dominado pela espionda. Vamos bater na sua mão de um paluco, os nossos companheiros policiais, polícia civil, polícia militar, a polícia federal, o cara que faz a segurança do evento. A Guarda Municipal e as Forças Armadas, no nosso escola, uma escola. E eu vou buscar essa discussão lá, que me dá deus a ver, como falei, pela língua, direita, 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 direita... Por que não nós abrimos a boca para nós? Ele aqui não devia discutir, que eles surpreendem. Desculpeira, nem desculpeira, nem desculpeira que eu vou ter em mãos. Eu quero te dar forrindo agora. Eu quero te dar forrindo agora. Não passarão, não passarão, não passarão. Não passarão, não passarão, não passarão. Olha o ataque, é assim que se comporta. Cara, ali não é cut não, deixa eu dizer ser burro. Isso está estabelecido na conversão americana, agora o Brasil é signatário. Fascista! Vamos lá! Fascista! 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 Usem as redes sociais! Usem as redes sociais! Vocês colocaram o termo no voto! Uhul! Pisa, mas ainda não, sinus. É tão provavelmente! É muito trapé! Isso de escala. Você é mais prazer! Ettão, mas você é mais prazer! Você é mais prazer! Como você tá lá? O que é fascismo? O que é fascismo, trabalhador? O que é fascismo? Lança o que é fascismo? 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 Chacou admiração! Amém. 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 O povo nixa vai pegar! Seus bundão! Bundão de merda! Só tem covarde! Fascista covarde! Nem fascista faz como antigamente, hein? Só tem cuzão! Vai lá, cuzão! Galinha verde! Galinha verde! Galinha verde é boa! Vai lá, galinha verde! Galinha verde! Galinha verde! Vai lá, vai lá pra Supervia, galinha verde! Isso aí! Valeu! Tem todo mundo escoltado até ela! Galinha verde! Galinha verde no caralho!